Essas naves que têm formato de triângulo, que são dos Estados Unidos, é realmente tecnologia extraterrestre? Esse formato é um formato clássico. Esse, segundo Elizondo, é um formato das aeronaves maiores, de maior tamanho, de maior capacidade. Mas a gente não sabe a origem, pelo menos de forma confirmada. O que o governo americano fala, por meio do... Hoje, na audiência pública, que teve vídeo daqui a pouco, vou comentar, em outras fases, a fala desse ex-diretor do Pentágono, é que seria algo que a gente não consegue explicar de onde é e que tem grande probabilidade. Na verdade, grande probabilidade não. É algo que não é dos Estados Unidos, não é da Rússia e não é da China. Então, só sobram duas possibilidades. Ou é algo humano que a gente desconheça, alguém que criou uma tecnologia oculta, ou é algo de uma civilização humana avançada que já está na Terra e que a gente desconhece, há muitos anos, como, por exemplo, nos mares, a gente tem a figura dos Atlantes, várias lendas sobre isso. Ou algo não humano que esteja aqui ou esteja vindo de fora. Então, você tem essas múltiplas possibilidades, mas uma coisa é fato, para mim. isso é uma tecnologia que não é nossa, que, como eu falo, a nossa sociedade, dos nossos governos. E isso é confirmado pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia e por outros países. e aí e aí